Há um livro aberto ainda por completar É a nossa história que ainda vamos contar Vamos contar Memórias que vão e outras que hão de ficar Assim a vida está sempre a recomeçar A recomeçar E é nossa a esperança E os amigos que a vida traz É nossa a esperança E o futuro vai brilhar Se tu aqui estás Estive na escuridão mas ganhei forças para lutar As nuvens passaram e o sol pode brilhar Eu tive medo que a noite não tivesse fim Mas amanhã chegou E o sol sorriu para mim Ele sorriu para mim E é nossa a esperança E os amigos que a vida traz É nossa a esperança E o futuro vai brilhar E o futuro vai brilhar Se tu aqui estás E o futuro vai brilhar O que é isso?